Vem magarenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magarenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magarenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Tinho o verão. Tinho. Tinho o verão. Tinho o verão. Tinho o verão. Tinho. Vem pagar em arrojão Traz a lenha do vulcão Vem fazer a tação Hoje é um dia de sol Alegria de goiô Quer curtir o verão Vem pagar em arrojão Traz a lenha do vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiô Quer curtir o verão Vem pagar em arrojão Traz a lenha do vulcão Vem pagar em arrojão Traz a lenha do vulcão Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, trai galenha pro cubão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, trai galenha pro cubão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, trai galenha pro cubão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, trai galenha pro cubão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, trai galenha pro cubão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, trai galenha pro cubão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Música 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 Pra que tu escuche o sabor Pra que tu escuche o sabor Pra que tu escuche o sabor Nací con viento, crecí con barco Y atrás ao largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno De hombre moreno, de pelo enredado Nací con viento, crecí con barco Y atrás ao largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno De hombre moreno, de pelo enredado Nací con viento 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 Nací con viento, crecí con barco Y atrás ao largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno De hombre moreno, de pelo enredado Nací con viento, crecí con barco Nací con viento, crecí con barco Y atrás ao largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno De um velho moreno, de pelo enredado De um velho, 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 de pelo enredado Tu eres pa' mi Ye ye Que tu eres mi bebe Ye ye Hoy echamos como tres Ay que rico lo mueve Nunca mueve tu eres un 10 Ay amores pero como el tuyo nunca Ye ye Que tu eres mi bebe Ye ye Hoy echamos como tres Ay que rico lo mueve Nunca mueve tu eres un 10 Ay amores pero como el tuyo Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si termina modando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si termina modando Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mi Dale ponte pa' mi Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tu te mueres por mi Así que no hay mas na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mi Dale ponte pa' mi Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tu te mueres por mi Así que no hay mas na' que decir Ay Roma bandida lo que tu buscabas Tu me enloqueces Por la manera en que bailas Y que el trigo se siente Como tu te mueves Mamá Quiero tenerte siempre aquí Mamá Cuando te mueves así El curso se me acelera Y me puedo morir De una y mil maneras Sigue lo haciendo así Bailando eres la primera Tu me enloqueces Tu me arrebata Me desacata Yo soy loco cuando lo mueve así Duro encima de mi Dale ponte pa' mi Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tu te mueres por mi Así que no hay mas na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Duro encima de mi Dale ponte pa' mi Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tu te mueres por mi Así que no hay mas na' que decir Ay yo estoy un kila mames Chimbala Sayon Ilano Big One El productor de oro Baby MC Y esto pa' que lo bailes Puerto Rico RD Las dos Más Chimbala Chimbala ¿Qué? Quim Se inscreva no canal 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 E aí 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 Para você E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I can't win, I can't reign, I will never win this game Without you, without you I am lost, I am vain, I will never be the same Without you, without you I won't run, I won't die, I will never make it play Without you, without you I can't rest, I can't reign, all I need is you Without you, without you I can't erase, so I'll take blame But I can't accept that, we're estranged Without you, without you I can't quit now, this can't be right I can't take one more sleepless night Without you, without you I won't serve, I won't climb, if you're not here, I'm paralyzed Without you, without you I can't look, I can't look, I'm so blind I lost my heart, I lost my mind Without you, without you Without you, without you Without you, without you Without you Without you I am lost, I am vain, I will never be the same Without you, without you Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Tuviste que ao final, foi carnaval, 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 foi carnaval, que a joga vai começar. Dale conguera, dale conguera, dale conguera, carnaval. Canaval, dale conguera, canguera, dale conguera, hey, 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 canaval. Canaval, dale conguera, canaval, 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 canaval. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tentamelo de gorsal Tainha se escarnaval Mr. Tainha se escarnaval Que me quiera Tainha se escarnaval Quando eu morro, eu quero morrer com meus chocs Pair de jeans e uma roupa com o MJ Eu vou morrer, mas eu vou morrer Mas eu vou morrer Time é gold e não perdoe um minuto Make the most of everything you get in Cause you gonna die too So best you live in time All I know is I'm not giving up I'm gonna go into my paradise All I know is I'm not giving up I'm gonna go into my paradise When I wake up, I'm gonna look in the mirror Take a look and see my vision clearer Oh, I'm gonna give my everything Went to church the other Sunday morning Preacher told me put an end to the morning Cause you got a reason All I know is I'm gonna go into my paradise All I know is I'm not giving up I'm gonna go into my paradise I'm gonna go into my paradise All I know is I'm not giving up Tchau, tchau, tchau 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 Money. Success. Faith. Glabber. Money. Success. Faith. Glabber. Money. Success. This is good. We are living in the age. In which the pursuit of all values. Other than. Money. Success. Faith. Glabber. Have either been discredited or destroyed. Money. Success. Faith. Glabber. Have either been discredited or destroyed. Money. Success. Faith. Glabber. Money. Success. Faith. Glabber. Money. Success. Money. Success. Money. 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 Música 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 Come down to earth Be my sweetheart Goodbye 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 Tchau 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 Millennium Millennium Tchau 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 Andonia Tchau Tchau Bon Tchau A CIDADE NO BRASIL Eu não gosto de flor Flávio do ex-cultural Escucha's the actuality Who I am Flávio do ex-cultural Vá! 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 Que é a beleza, que é a beleza Que é a beleza Que é a beleza Levanta logo Eu deixo o terra Fondinha na cintura Quero ver você dançar Todo mundo vai cantando Coração acelerando Dançando e rebolando sem parar Quando soa A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Manda a morte conquistar Todo samba do Brasil É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil Entra no movimento Galera, vamos virar Vamos curtindo essa onda Ninguém pode negar Todo mundo vai cantando Todo mundo vai bolando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando a morte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil Esa Samba do Brasil Samba do Brasil Talvez Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.